Muito obrigado, Luciano. É para não perder a oportunidade de homenagear a Guarda Municipal de Vila Velha pelo excelente trabalho. A greve de PMs paralisou o estado do Espírito Santo, abriu as portas para uma onda de violência e deixou a população desamparada, em pânico. O Fantástico traz agora registros inéditos do caos que tomou conta das ruas. Em algumas cidades, como Vila Velha, a segurança foi garantida pela Guarda Municipal. Acompanhamos os chamados que chegaram ao centro de monitoramento e foram passados para as equipes nas ruas. A gente vai seguir com essa equipe aqui para acompanhar o trabalho deles nas ruas. Pega os dois da frente que a mão de trás é minha, pega os dois da frente. Eles podem usar a arma aqui, eles andam armados, eles estão agindo no lugar da Polícia Militar, já que não tem policiais militares nas ruas. Os homens abordados foram liberados. Você está há quanto tempo na Guarda Municipal? Há três anos e durante esses três anos a Guarda Municipal de Vila Velha tinha apenas três disparos de arma de fogo em ocorrência. De sábado para cá foram mais de dez confrontos durante essa semana. Então, uma situação bem atípica. Na verdade, eu queria agradecer aos Guardas Municipais de Vila Velha e dizer também que ontem pela manhã nós fizemos homenagens valorosas ao Guarda de Vila Velha. Estão ali as fotos ontem de manhã. Muita gente estava dormindo, a gente estava homenageando os guardas. Ali está o Samuel como subsecretário e com a família dele, nesse momento, ontem de manhã. Pode passar outra foto. Aí são os vereadores, os vereadores que compareceram, Ricardo Quiabá e Maturano. Então, eu agradeço ao presidente essa abertura para que nós pudéssemos fazer justiça à Guarda de Vila Velha. Complementar ainda, deputada Eliana, que além desse trabalho de segurança que eles fizeram, também de moto eles entregaram os carnês de IPTU para que a Prefeitura pudesse fazer sua arrecadação, não parando o município, especialmente com relação às finanças. Então, quero dar os parabéns ao prefeito, toda a sua equipe, especialmente Samuel, subsecretário, coronel Celante, enfim, toda a Guarda Municipal de Vila Velha. Uma parte, doutor Hércules, deputado, aproveitando, parabenizar também a Guarda Municipal de Linhares. Vila Velha está de parabéns, saiu no Fantástico, mas Linhares também teve uma atuação muito importante no período em que nós tivemos a greve da PM e o movimento que teve aqui no Espírito Santo. E Linhares foi destaque também no Estado com a Guarda Municipal. Quero parabenizar também a Guarda Municipal de Linhares e parabenizar ao deputado doutor Hércules por essa lembrança.